E o sonho virou realidade para uma garota de 9 anos de Taubaté. A jovem bailarina foi selecionada para fazer parte do balé de Bolchói. Ela tem apenas 9 anos, mas a postura e a concentração são iguais a de bailarinas profissionais. Samira começou cedo no balé clássico. Aos 3 anos já dava os primeiros passos e não parou mais. Eu sinto uma grande emoção. Eu gosto muito de dançar. Tanta dedicação deu resultado. Ela foi selecionada para ser aluna da escola de Bolchói, a mais tradicional da Rússia. O processo foi concorrido. Samira foi selecionada entre 800 bailarinas de todo o país que disputaram 20 vagas. Foi um pouquinho mais difícil. Fiquei um pouco nervosa, mas fiz o que eu pude fazer. A única sede do Bolchói fora da Rússia é na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Por isso, para estudar, Samira vai ter que se mudar para a cidade. Nós vamos mudar para poder incentivá-la a continuar no balé. E a gente entende que é o talento, que é um dom, que foi dado por Deus. E com certeza a gente está muito feliz com essa mudança. A mãe conta que desde pequena já percebeu que a menina tinha talento para o balé. Ela foi incentivada até pelo pediatra dela na época, porque ela já tinha uma elasticidade. Então o pediatra falou, olha, vamos fortalecer essa musculatura. E aí ele falou, a melhor coisa para ela fazer nessa idade, que ela tinha três aninhos, é o balé. Então nós procuramos uma academia e aí ela começou. Mas já em casa ela já colocava sapatilhazinha e já saía dançando. A bolsa que a pequena bailarina ganhou vale por oito anos. Lá ela vai ter aulas de balé diariamente e ser acompanhada por vários profissionais, como fisioterapeutas e psicólogos. A professora acredita que a aluna tem um grande futuro nos palcos. Eu falei para a Samira que aqui sempre vai ser a casa dela, mas que eu quero assistir ela nos grandes palcos do Brasil e, se Deus quiser, do mundo, porque ela tem físico e talento para isso. E agora depende dela e de onde o sonho dela pode alcançar, para a gente poder aplaudir ela muitas vezes. A mudança de cidade é só em fevereiro do próximo ano. Mas Samira já fica emocionada ao se despedir da professora. Mas não estou dizendo. O Bande Cidade, primeira edição, termina aqui. Uma boa tarde para vocês. Tchau.